E aí, galerinha! A temporada de neve 2024 já chegou aqui no Chile. E cola o olho nesse vídeo porque eu vou te dar 10 informações importantes para a sua viagem. Vem comigo! E sem enrolação, vamos direto ao número 1. Período do inverno e a temperatura em Santiago e nos centros de esqui. O período do inverno vai do dia 21 de junho até o dia 20 de setembro. Porém, esse ano a neve chegou mais cedo. Início de junho e todas as estações de esqui já estão abertas e com muita neve. Hoje, inclusive, que eu estou gravando esse vídeo, está caindo chuvinha aqui em Santiago e muita neve na Cordilheira dos Andes. Qual que é a temperatura no inverno, Rose? Geralmente, varia entre 2 e 18 graus aqui em Santiago. Sendo que as manhãs são sempre mais frias. Durante o dia, sobe aí para 18 graus. E à noite, quando o sol se põe, que é por volta das 17h30, 17h40, o sol se põe, a temperatura volta a cair. Já nas estações de esqui, gente, as temperaturas podem ser negativas. Hoje mesmo, eu acabei de olhar, no Vale Nevado está fazendo menos 6 graus. Quando cai neve, a temperatura cai também e o risco de pegar temperaturas negativas na Cordilheira dos Andes no inverno é grande. Então, você tem que estar preparado, hein? Número 2, documentos para entrar no Chile. Você, para viajar para o Chile, precisa só da sua identidade. Mas essa identidade, ela não pode ter mais de 10 anos. É importante que ela tenha menos de 10 anos de uso. Se a sua identidade tem mais de 10 anos e você tem um passaporte, o passaporte também serve para entrar no Chile. Então, uma identidade com menos de 10 anos ou o seu passaporte dentro da data de validade. Para entrar no Chile também, a gente precisa de preencher a declaração SAG, que é uma declaração para você declarar se está entrando com algum produto de origem animal ou vegetal. Vale lembrar que aqui nesse canal já tem um vídeo com os 10 produtos proibidos de entrar no Chile. Eles são bem rigorosos com a fiscalização, então é bom ficar atento com relação a isso. Vou deixar o link desse vídeo na descrição. E seguro viagem, Rose, é obrigatório para entrar no Chile? Não é obrigatório, gente, mas eu recomendo muito. Por apenas R$ 80, R$ 90, R$ 100, você compra um seguro viagem para o Chile e tem uma cobertura médico hospitalar, caso você precise de um atendimento médico aqui no Chile. E uma informação importante, se você pretende esquiar, eu recomendo que você adquira um seguro com cobertura para a prática de esportes. Por quê? Porque se acontece algum acidente com você no Vale Nevado, por exemplo, você virou o pé, o Vale Nevado vai te socorrer e vai te levar para uma clínica particular. A partir do momento que você entra nessa clínica, o gasto é todo por sua conta. E se você tem um seguro com cobertura para a prática de esportes, mesmo seu acidente tendo sido dentro de uma estação de esqui, eles fazem a cobertura, te atendem no que for necessário, porque o seu seguro tem cobertura para a prática de esportes. Então, bastante atenção com isso, tá? O nosso Chile tem parceria com a Seguros Promo, que é um buscador de seguros. Vou deixar o link na descrição para você fazer um orçamento e ver que seguro é muito barato e não vale a pena arriscar e viajar sem o seguro viagem. Número 3. Onde saber as informações atuais para viajar para o Chile? Bom, o primeiro aqui nesse canal, né? Toda semana tem vídeo novinho aqui para você. Eu sou Rose Guimarães, eu moro aqui em Santiago do Chile há 10 anos, então tem muita informação atualizada para você aqui no canal. Além do canal, meu Instagram. Lá nos stories eu mostro o meu dia a dia aqui em Santiago, inclusive a temperatura, se está chovendo, se tem sol, se tem neve, está tudo lá no meu Instagram, arroba blog Nós no Chile. Tem a página nósnochile.com.br, também com muitos posts, muitas informações atualizadas, locais para se hospedar, hotéis, melhores bairros, tá? Lotado de informações importantes lá. Além das plataformas do Nós no Chile, você também tem a opção de comprar o meu guia de viagem, Você no Chile, um guia de inverno, que são 23 vídeos preparadinhos para você organizar a sua viagem para o Chile. Vou deixar o link na descrição. Por apenas R$ 297,00, você vai ter acesso a esses 23 vídeos em um roteiro completo de 7 dias em Santiago e arredores. Quer mais? Tem ainda a minha assessoria personalizada, que é um atendimento online de uma hora, que você vai ter direto comigo e eu vou te entregar um roteiro personalizado. Vou deixar o link na descrição. Só não vale, gente, viajar sem informação e passar perrengue aqui no Chile, hein? Vai por mim! Número 4, que é o termômetro da neve, né? Esse termômetro eu criei a partir desses 10 anos que eu moro aqui no Chile, a minha experiência nesses 10 anos. Em junho, início de junho, esse ano está diferente. Início de junho e já tem bastante neve aqui em Santiago. Então, quem viaja em junho tem bastante neve e tem previsão de nevar muito ainda. Julho, início de julho também a neve está garantida e final do mês geralmente tem neve aqui. Nesses 10 anos que eu moro no Chile, 2023 foi o único período que ficou sem neve no mês de julho. E o mês de agosto, Rose, como que é? Agosto geralmente é o mês de neve também, porém, quando vai chegando mais para o final de agosto, costuma a neve acabar no Parque Farelhões, porque o Parque Farelhões é a estação de esqui mais baixa. A gente está a 2.300 metros, então é onde a neve vai embora primeiro. Mas no Vale Nevado, que é a estação mais alta, está a 3.000 metros de altitude, a neve dura o mês de agosto. Então, viajar em agosto, a possibilidade de ver neve é muito grande também. E setembro, Rose? Setembro é o último mês da neve. Farelhões geralmente não tem neve em setembro, mas o Vale Nevado ainda tem neve nesse mês. 2023 foi um ano atípico que teve muita neve em Farelhões e Vale Nevado em setembro e no Vale Nevado a neve durou até o final de outubro. Esse ano estão prometendo um ano de muita neve, então vamos ver como que vai ser. Espero muito que tenha neve até o final de setembro em todas as estações de esqui aqui perto de Santiago. Vão torcer, cruza os dedinhos aí. E agora, galerinha, eu vou pedir para vocês deixarem o like nesse vídeo, se inscrever aí no canal, clica aí nesse sininho, se inscreva no canal para ajudar o Nós no Chile a crescer e chegar a mais pessoas. Eu sei que muita gente assiste os meus vídeos, mas às vezes esquece de deixar um like. não custa nada para você e ajuda bastante o canal do Nós no Chile, ajuda a gente a aparecer para um público maior e a crescer aqui no canal do YouTube. Você pode deixar o like aí? Vou esperar, estou aqui esperando. Deixa o like, deixa o like para a gente passar para o próximo. Número 5 O que colocar na sua mala de inverno? Essa é a dúvida de muitas pessoas. Então, o que eu fiz? Coloquei um pouquinho das minhas roupas aqui para mostrar para vocês as três camadas que você tem que usar no inverno aqui do Chile. Então, nós vamos começar, então, com a primeira camada, que é uma blusa térmica, que é esse tecido aqui. Então, essa é uma blusa térmica, ela fica bem coladinha no corpo, o que faz segurar o calor do corpo da gente. Rosa, eu não quero investir numa blusa térmica. O que pode substituir essa blusa térmica? Você pode ter esse tipo de blusinha, sim. Essa aqui é uma blusinha de malha, mas ela tem essa gola, que ajuda a manter o pescoço aquecido, que também ajuda muito. Então, ela é uma blusinha de malha, não é tão grossa, serve como a primeira camada. Então, coloquei essa blusa, vamos para a segunda camada. A segunda camada, o ideal, é esse tipo de agasalho aqui. Essa, inclusive, é uma da Colúmbia. Eu falo que é um investimento que a gente faz, a gente mora aqui, e a gente usa todo inverno, isso aqui todos os dias, é a segunda capa. Esse aqui, o tecido é o fleece, aqui no Chile é chamado de polar. Então, é um tecido grossinho, que aquece bastante. É a segunda camada. Rose, não quero investir nesse tipo de roupa. O que eu posso substituir? Você pode substituir por uma blusa de lã, como essa aqui, que eu tenho e uso muito no inverno. Uma mais grossinha, se você sente bastante frio. Essa aqui mesmo é uma blusa que eu comprei na loja H&M aqui de Santiago. Outra vantagem é que ela também tem, essa gola altinha e mantém muito o corpo aquecido. Então, essa é uma opção para substituir a fleece. Essa é a segunda camada. Tem essa outra aqui. Essa aqui eu comprei na Zara. Também muito quentinha. Não é tão grossa, mas é quentinha. E reparem que ela também tem o pescoço bem aquecido. Já tem um vídeo aqui no canal, gente, com a mala de inverno. Vou deixar na descrição desse vídeo também. Então, essas que eu acabei de mostrar. Segunda camada. E nós vamos para a terceira camada. Que se for um dia à noite, sair para jantar, o ideal é esse tecido mais grosso. Um sobretudo igual esse aqui. É perfeito. Esse aqui eu comprei na Zara. É desse ano. E olha, super quentinho. Para você usar para sair à noite, para passear durante o dia, se tiver muito frio. É o ideal. Mas, se você vai pegar um dia de chuva, como está hoje em Santiago, o ideal é esse casaco impermeável. E a vantagem desse casaco, isso aqui, gente, eu comprei aqui no Chile também. É uma marca ótima. Que é Patagônia. Isso aqui é maravilhoso. Porque ele é fininho, não ocupa espaço na mala, não molha e ainda mantém o corpo aquecido. E o que é melhor? Tem gorro. Isso aqui, até no dia de chuva, eu saio sem sombrinha, só com esse casaco aqui e não molho. Então, essa é a terceira camada ideal para um dia de chuva. E aí, você vai escrever nos comentários para mim. Quer um vídeo com roupa de neve, mostrando como que eu me visto no dia de ir para a neve? Deixa aí nos comentários, que se tiver bastante comentário, eu vou gravar para mostrar para vocês. Tá? Então, essa é a terceira camada. Além disso, é muito importante. Por exemplo, vestir uma calça jeans e colocar a térmica por baixo. Essa aqui é uma meia calça bem grossinha, sem pé, tá vendo? Isso aqui, gente, eu uso o inverno inteiro também. Por baixo de calça jeans, por baixo de calça... Qualquer calça que você vestir, coloca uma meia dessa por baixo e você está com a parte de baixo aquecida. Super importante também, toca, principalmente no dia de ir para a neve. Ó, essa toquinha aqui, também eu comprei na H&M. Eu adoro essa loja H&M para comprar toca, luvinhas. Ótimo também, para manter bem aquecido. Dia da neve é ideal. E luvas. Luvas também faz muita falta. Eu não uso tanto, porque eu fico com o celular na mão o tempo todo, apesar dessa aqui ser touch. Eu quase não uso, mas para quem tem muito frio nas mãos, luva é essencial. E outra coisa para manter o pescoço aquecido, esse tipo aqui. Mantenho o pescoço bem quentinho. Eu tenho vários também, cada um de uma cor. Então, se quiserem que eu mostre, deixe nos comentários também. E botas. Essa aqui eu amo. É uma bota que, para chuva, é ideal. Bato para todo lado. Maravilhosa. Confortável. Muito importante. Se você quer caminhar muito santiago, tem uma bota confortável. Nada de bota de salto alto. Essa aqui, ideal para sair à noite. Essa aqui eu comprei na Zara, desse ano também. Saltinho baixo, muito confortável também. E essa é a minha bota de neve. É a bota que eu uso para ir para a neve. E agora também, tenho parceria com a loja Linda Brasil, que aluga botas, e roupas estilosas também. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Essa bota também é da Columbo. Eu falo que é um investimento. Já tem uns três anos, e ela está novinha ainda. E muito quentinha, que ela é toda forrada por dentro. Número sete, que é uma pergunta que eu recebo muito nas redes sociais. Rose, qual escolher? Vale Nevado ou Fareliones? Então, presta atenção, que eu vou explicar para você a diferença entre os dois. Fareliones é um parque de neve com atividades. Inclusive, já tem vídeo aqui nesse canal que eu fui no parque no dia da abertura do parque, esse ano. Gravei um vídeo e tem informações atualizadas para vocês nesse vídeo. Inclusive, com valores de entrada de 2024. Então, Fareliones é um parque que você paga um valor único e pode fazer todas as atividades. Rose, eu posso esquiar em Fareliones? Pode, porém, você vai pagar um valor à parte pelas aulas e pelo equipamento. Dica importante, eu, Rose Guimarães, não recomendo esquiar e fazer as atividades do parque no mesmo dia. Eu costumo falar que acaba que você não faz nenhuma coisa nem outra. Prefira ir dois dias, um dia para dedicar ao esqui e outro dia para você fazer as atividades do parque. Então, isso é Fareliones. E o Vale Nevado, o que tem para fazer? Vale Nevado é ideal para quem quer esquiar. E é mito, gente, falar que o Vale Nevado é só para profissionais. O Vale Nevado tem aulas para iniciantes, tem pistas para iniciantes e tem pista para quem está no nível avançado também. E o Vale Nevado, se você não quer esquiar, tem a opção do passeio de gôndola, que é um teleférico que você pega aqui na parte de baixo da montanha e sobe até a parte de cima. Então, tem essa opção para quem sonha em conhecer o Vale Nevado, mas não quer esquiar. Dica extra para você. Está viajando para conhecer a neve? Eu recomendo que tenha dois dias de neve no seu roteiro. Vai por mim. Mais uma informação importante, informação número nove. Quais os melhores bairros para se hospedar? Eu falo sempre, escolher um bom bairro melhora a qualidade da sua viagem, gente. Providência é um excelente bairro, Las Condes também é muito bom. Então, se você escolhe um bom bairro, um bairro que tem tudo perto, que você faz muitas coisas caminhando, a sua viagem com certeza vai ser muito mais bem aproveitada. Eu não gosto da região do centro, porque apesar de ter tudo perto ali, à noite fica deserto e à noite tudo fecha. Você acaba tendo que se deslocar para sair para jantar. Se você faz questão de se hospedar no centro, escolha o bairro Lastarria que está coladinho ali no centro e é uma boa opção de hospedagem também. Então, eu gosto muito de Lastarria e me perguntam por Bela Vista. Bela Vista é a região onde está o Pátio Bela Vista. É uma região de muito movimento à noite, tem muitas universidades, muitos bares. Eu não gosto de Bela Vista por isso. Acho barulhento à noite. Providência é uma excelente opção, principalmente perto das estações de metrô. Pedro de Valdívia, Los Leones e Tobalaba. São as melhores estações de metrô perto dessas três estações. A hospedagem é perfeita. E depois vem Las Condes que tem vídeo aqui no canal, tanto do bairro Providência como de Las Condes. Tem também, gente, vários vídeos de hotéis. Novo Hotel Las Condes, Novo Hotel Providência, o Ibis Budget, que é uma boa opção com custo-benefício bom. Então se você às vezes quer ficar no centro porque acha que os hotéis lá são mais baratos, em Providência também tem hotéis baratos e a qualidade da sua viagem vai ser muito melhor. E por último, número dez, mas não menos importante, quantos dias escolher para o passeio de neve e que outros passeios fazer na sua viagem para o Chile. Bom, eu já falei, dois dias de neve acho que é super interessante porque a sua viagem é ver a neve então coloca dois dias no seu roteiro. Que outros passeios fazer? Vou falar rapidinho porque já tem conteúdo aqui no canal, tem na nossa página também, me acompanha lá no Instagram porque eu estou batendo martelo nisso aí todos os dias. Coloca uma vinícola no seu roteiro, coloca o Cerro San Cristóvão subindo de teleférico e funicular, já tem vídeo aqui no canal também. Vale a pena um dia centro histórico ver a troca de guarda, vale a pena também conhecer o bairro Lastarria se você não vai se hospedar lá, é um bairro muito bacana com bons restaurantes, muitos bares também, museus, se você gosta de museus, museu da memória e direitos humanos é imperdível, para quem viaja com criança, museu interativo mirador também é incrível. Pista de patinação no gelo já está funcionando esse ano, tem post novinho no blog com todas as informações de preço, horário de funcionamento, como chegar, acessa lá, nós no chile.com.br e, o que mais? Parque Bicentenário, restaurante mestiço, então assim, tem uma gama de atividades incríveis para você fazer aqui e se você quer que eu organize esse roteiro para você estar aí perdido com tantas informações, é só contratar a minha assessoria personalizada que eu monto esse roteiro do seu dia a dia aqui em Santiago e arredores. É só me mandar um e-mail rose no chile arroba gmail ponto com. Agora, gente, é só você deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, eu tenho certeza que esse vídeo te ajudou e você também pode me ajudar deixando um like e se inscrevendo aqui no canal Nós no Chile. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!